O meu olho pregou nos olhos teus Um foguete estourou no meu coração Bandeirinha, fogueira, até balão, não precisa ver E nem era noite de São João E teu olho me olhou, ah, graças a Deus E tu também tinha assim um ar de perdição De águas doces, canjique, de baião, não precisa ver E nem era noite de São João O meu olho pregou nos olhos teus Um foguete estourou no meu coração Bandeirinha, fogueira, até balão, não precisa ver E nem era noite de São João E teu olho me olhou, ah, graças a Deus E tu também tinha assim um ar de perdição De águas doces, canjique, de baião, não precisa ver E nem era noite de São João E já se vão há muitos anos Que se trançou o nosso olhar Mais, e dar o mesmo brilho De rojão, mingau, de milho Que eu não sei, que eu não sei explicar Mais, e dar o mesmo brilho De rojão, mingau, de milho Que eu não sei, que eu não sei explicar Mas o meu olho pregou nos olhos teus Um foguete estourou no meu coração Bandeirinha, fogueira, até balão, não precisa ver E nem era noite de São João E teu olho me olhou, ah, graças a Deus E também tinha assim um ar de perdição De arroz doce, canjique, de baião, não precisa ver E nem era noite de São João E já se vão há muitos anos Que se trançou o nosso olhar Mais, e dar o mesmo brilho De rojão, mingau, de milho Que eu não sei, que eu não sei explicar Mais, e dar o mesmo brilho De rojão, mingau, de milho Que eu não sei, que eu não sei explicar Nos olhos teus Um foguete estourou no meu coração Bandeirinha, fogueira e até balão, não precisa ver E nem era noite de São João E teu olho me olhou, ah, graças a Deus E também tinha assim um ar de perdição De arroz doce, canjique, de baião, não precisa ver E nem era noite de São João E nem era noite de São João E nem era noite de São João Precisava ver E nem era noite de São João Precisava ver E nem era noite de São João Precisava ver